Olá pessoal, bem-vindos à garagem de Baguette. Obrigado por estarem aqui no canal. Hoje vamos retomar o tema, o teu projeto, onde tu podes mostrar o teu projeto aqui no canal. Então vamos começar agora com o projeto do Nuno Lourenço, que ele está a converter um Renault 5 num kart. Portanto, fiquem aqui com o vídeo dele. Boas pessoal, bem-vindos ao canal do Baguette. O meu nome é Nuno, do canal Sem Travões. E este é o meu Renault 5, que eu estou a transformar num kart gigante. Aqui está o Renault 5. Basicamente, o que eu fiz nele todo foi, cortei tudo, tirei o tijadilho, as portas, capons, guarda-lamas, foi tudo embora e fiz tudo em tubular. Comecei por fazer a barra principal, o U, fiz os pilares de onde vão as portas, o pilar A, comecei a fazer a estrutura toda. Depois, agora mais tarde, recentemente, já fiz o suporte para o radiador. Basicamente, foi todo, digamos, refeito e construído à minha maneira. Comprei duas baquês, que vão ser estufadas ainda. Tenho um motor dele original que foi todo refeito, está ali ao fundo, eu já vos vou mostrar. Os meus planos com este carro, basicamente, é agora, é acabar de dar o primário, meter massa nos sítios que tenho que meter massa, porque há algumas zonas que estão assim mais, mais, pronto, como é que eu ia dizer, que não estão assim tão boas. Por exemplo, aqui, eu não ia soldar este completo, porque isto não é de suporte, isto é mesmo só para deixar isto aqui. Vou meter ainda aqui um bocadinho de massa à volta, para ficar tudo perfeitinho. E depois vou pintar tudo, vou pintar em casa também. Eu faço vídeos também para o YouTube, portanto, se quiserem ver, está aí tudo. Desloquei a bateria também aqui para trás. Como vocês podem ver, fiz aqui um suporte para a bateria. Depois levo os suportes para agarrá-la em baixo, para ela não andar aí aos solabancos. Suspensão. A suspensão é toda original. Pretendo rebaixar um bocadinho o carro, mas isso mais tarde. O carro também, em princípio, deve ser para andar no mate, ou para andar a fazer algumas brincadeiras. Portanto, também não interessa ter o carro muito rebaixado, até interessava era tê-lo mais alto. Em relação ao interior, basicamente é muito simples. Retirei tudo. Só tenho as duas baquês. Fiz um suporte para a direção novo, porque o antigo deixava-me o volante muito para cima, visto que as baquês estão mais baixas. Fiz um suporte para o quadrante original do Renault 5. E de interiores, basicamente, é isso. Tanque combustível. O tanque combustível original era ali por baixo, e tinha a entrada de lado para se meter gasolina. Aquilo era tudo plástico, e não ia resultar ficar ali uma coisa ao pendurão para meter gasolina. Então eu tive esta ideia, tinha um compressor velho. Não estava a utilizar-lo para nada. O que é que eu fiz? Fui fazer um tanque combustível com um compressor. Comecei por tapar todos os buracos, tudo soldado, como deve ser, para não haver fugas. Abri um buraco de 2 polegadas, ainda estou à espera de uma união galvanizada para soldar, com um tampão para servir para meter a gasolina. Tenho aqui um tubo que depois ainda vou soldá-lo para ir a gasolina para o diafragma. Depois ainda tenho que fazer um buraco para vir o retorno, e arranjar uma solução para fazer de respiro. Em termos de motor, temos aqui um motor. É um motor original do carro. É um 1300, se não me engano. Foi todo reconstruído. Foi com a ajuda do Baguette também, com os vídeos que ele faz. Rudei válvulas, faciei a cabeça e o bloco. Visto que estavam quase completamente direitos. Foi só dar uma despolidela. Nos vídeos que o Baguette faz, ele ensinou a fazer isso tudo. Portanto, foi muito mais fácil com os DIYs dele. E foi todo pintadinho. Basicamente, o motor está novo e pronto para meter no kart. Basicamente é isto. O projeto está explicado. Se vocês quiserem deixar alguma opinião, também deixem aí nos comentários. E pronto, se quiserem ver, já sabem que eu também faço vídeos. E estejam à vontade para ir ver. Não se esqueçam de deixar o gosto aí no vídeo do Baguette. Partilhar com os vossos amigos. E se quiserem ajudar, estão aí as contas dele em baixo para o ajudarem. E é tudo, pessoal. Como vocês puderam ver, o projeto Nuno é bastante diferente. E de certeza que o Nuno está a aprender bastante com este projeto. Portanto, se vocês quiserem ver a continuação do Renault 5, aí do Nuno. Eu vou deixar aí em baixo os links do canal de YouTube dele. Que ele mostra lá tudo o que está a fazer. Portanto, vocês depois deem uma olhadela lá. E caso queiras participar neste tema de o teu projeto. E queiras mandar o vídeo para eu mostrar no meu canal. Tens aí em baixo, na descrição e no comentário fixado. Como é que tu o podes fazer. É muito simples. Portanto, espero que tenhas gostado do vídeo. Caso tenhas gostado do vídeo, faz lá aqui em baixo. Considera subscrever o canal, caso ainda não o tenhas feito. E ativa o sino para receberes as notificações dos próximos vídeos. Obrigado e até à próxima.